Deputado Daniel Oliveira, a gestão municipal de Fortaleza, que tem como vice Galdêncio do Sena, parece que não tem condição aí de assumir nunca a gestão, porque se destaca aí uma questão da greve de ônibus. Hoje o PMDB fica aí sem condição de articular. Como é que o senhor vê esse momento para o PMDB na gestão municipal? Bom, na verdade o PMDB não faz parte da gestão municipal. Nós temos o vice-prefeito Valdêncio do Sena, que o prefeito não deu nenhuma oportunidade para que o vice-prefeito de fato assumisse a prefeitura e colocasse um pouco da gestão, pelo menos em vista, no município de Fortaleza, a gestão inteiramente do prefeito Roberto Clóide do Proz. E nós estamos vendo aí vários desmandos, vários descasos com a população em relação à saúde, em relação à greve, por não dialogar com a categoria. de crescimento de ônibus, problema de lixo em todos os bairros, principalmente a periferia de Fortaleza. E o que é pior, a prefeitura aproveita de um momento como esse para arrecadar, criou verdadeiramente uma indústria para arrecadar. Então, nós, na verdade, somos completamente contra esse tipo de modelo de gestão que hoje está sendo colocado pelo prefeito Roberto Clóide. E o PMDB, como tem as suas raízes aí, uma grande gestão por Fortaleza, desde a época do Juraci, pretende, novamente, claramente, poder colocar à disposição da sociedade, em Fortaleza, a oportunidade de votar no PMDBista novamente, os nomes que estão sendo debatidos, tem vários nomes que podem concorrer à prefeitura, não só no PMDB, mas dentro do próprio bloco aliado, que tem aí outros partidos, como o PSDB, como o PR, como o PSB, PPS, PSC, tantos outros partidos pequenos e outros partidos grandes, que nós queremos, na realidade, montar uma grande aliança em prol da nossa querida Fortaleza, para que nós tenhamos de volta um modelo PMDBista de gerir, valorizando cada vez mais a população e o cidadão Fortaleza. O Vitor Valim, deputado federal, que é ligado ao PMDB, disse recentemente na imprensa que está disponível para disputar a prefeitura. É um bom nome, deputado? É um bom nome, um nome que tem aí uma ligação muito forte com a fortaleza, demonstrou isso nas eleições, tanto como para vereador, tirando mais de 30 mil votos para vereador, tirando quase 78 mil votos só na capital fortaleza para deputado federal, isso comprova aí a parceria, a forma como é bem visto, o Vitor Valim, que é um grande nome, é uma figura jovem, de grande representatividade, e que tem um futuro brilhante pela frente, quem sabe aí, como um dos grandes nomes, um nome que pode aí, definitivamente, disputar a eleição de Fortaleza para o nosso presidente.